Música Pioneiro na inteligência artificial e engenharia informática em Portugal, o professor Luís Muniz Pereira esteve em Lolé, nas conferências Horizontes do Futuro. Com o tema A Mural para Máquinas e a Maquinaria da Mural, o professor foi apresentado ao público por José Valente da Oliveira, que contextualizou a sessão. Parece-me evidente que a inteligência artificial já há algum tempo saiu do laboratório de investigação e já saiu da sala de aulas da Universidade. Passou a ocupar um lugar na nossa vivência diária, sem se aperceber que isso está a acontecer. Isto acontece, por exemplo, quando pegamos no Google Maps e pedimos para nos deslocar do ponto A para o ponto B. Acontece, por exemplo, quando estamos a ver um filme em streaming e depois temos um aconselhamento sobre o filme que queremos ver. São inúmeras as formas como a inteligência artificial está na nossa vida. O professor fala que o futuro será uma sociedade entre nós e as máquinas. As máquinas estão cada vez mais sofisticadas e autónomas, têm que coabitar connosco e têm que conviver connosco e, portanto, têm que se inserir na nossa própria moral, que é aquilo que, digamos, nos agrega como sociedade gregária. Como pôr a nossa moral em programação para futuras máquinas ou robôs é a grande investigação de Luís Muniz Pereira. Deviso a chamar a atenção que, no fundo, a moral são uma série de regras. São mecanismos. Eu chamo-lhe maquinaria, mas é neste sentido de que há mecanismos morais que as sociedades adotam e, pelo facto de serem mecanismos, e se nós os compreendermos bem, estão, digamos, estão próximos de serem postos na máquina, como mecanismos que são. Uma noite de debate sobre o passado, o presente e o futuro da sociedade.